O que é a unidade 1? Cursos logísticos. Nesta unidade você estudará as bases para o conhecimento dos custos relacionados à logística. Conhecerá a classificação dos gastos. Entenderá o que são custos. Aprenderá a identificar os métodos de custeio. Analisará as formas de classificar os custos. Na sequência, observa os conceitos e as definições que são importantes para o entendimento ao longo desse assunto. Entenderá como são tratados os gastos realizados por uma empresa. E como são identificados os custos, as despesas e os investimentos. Estudará a fundo os conceitos de gastos. Conhecerá suas possíveis formas de classificação e o que elas significam. Além disso, conhecerá uma importante área do estudo do sistema contábil, a contabilidade de custos. O entendimento dessa área e a capacidade de analisá-la e utilizá-la na gestão, são peças-chave para uma administração bem-sucedida. Aprenderá os processos que ocorrem dentro de uma empresa, como os de produção, distribuição e vendas, e sua complexidade, e que envolvem uma série de fatores. Aprenderá que, por ter controle dos custos, é fundamental para poder controlar também todos esses processos. Os custos de uma empresa resultam da combinação de diversos fatores, entre os quais sua capacidade tecnológica e produtiva em relação ao processo, produtos e gestão. Boa! Boa!